Então, vamos começar. Eu vou chamar aqui para fazer parte da mesa, para a gente começar, o Luiz Stelling. Luiz é biólogo do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vou chamar a Mary, Mary Chincado. Mary é bibliotecária do Museu Nacional de Belas Artes. E vou chamar também a Mônica Carneiro. Ih, Mônica. Alguém chama a Mônica? A Mônica está vindo. Mônica é a última palestra, ela tem os minutos ainda. A Mônica é bibliotecária da Biblioteca Nacional. Boa tarde. Em primeiro lugar, devo agradecer o convite e saudar a iniciativa do evento. E vamos lá, que temos bastante coisa para conversar. Então, minha palestra, minha fala, é o Ex Libris como objeto de coleção e estudo. Eu fiz, são vários quadros que a gente vai desenvolver. A primeira coisa é que o título, olha a Mônica, o título é Ex Libris como objeto de coleção e estudo. E por que estudo e coleção? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, está escrito ali, estudar, pesquisar, colecionar. E também poderia estar ali, acumular. Há uma diferença. O estudo é necessário para o colecionador, porque se o colecionador não estuda, não pesquisa, não se dedica a isso, ele apenas vai juntando, vai acumulando, e ele não sabe exatamente o que tem, o que se trata, o que é de mais importância, o que é realmente um Ex Libris, o que não é, o que parece, o que tem aparência de, mas, na verdade, é classificado por colecionadores como um Ex Libris, mas não é, então a gente tem que estudar. E quando a gente estuda, a gente tem uma bibliografia, tem que consultar o que já se conhece, no sentido de ser uma pesquisa científica, baseada num conhecimento prévio, que a ciência vai progredindo, ela vai se atualizando, e se basear no que já existe, na bibliografia, e também uma atividade direta com o material, não é uma atividade, digamos assim, botar a mão na massa, uma atividade realmente pesquisa empírica, em que a gente analisa o material, faz o cotejo dos exemplares que você possui com outros, e ler sobre... No Brasil, houve um tempo, na década de 40 e 50, que esse Ex Libris, ele era muito ativo, depois, na década de 60, por aí, declinou-se, por algum motivo, que eu não sei dizer, e a coisa ficou assim, parada no tempo, não se desenvolveu mais, e recentemente, a partir dos anos 2000, a coisa parece que começou a ter um certo interesse, e uma evidência disso é esse encontro aqui, bem, a expressão latina Ex Libris é a palavra Ex Libris, eu estou falando para bibliotecários, a maioria já deve saber, mas é sempre interessante comentar, discutir, o Ex Libris, aquela, do jeito que está escrito ali, com hífen e acento agudo no i, é o modo de escrever a palavra, a ortografia, do vocábulo da língua portuguesa, é assim que se escreve, e o Ex Libris, como vocês sabem, é uma das expressões que se usam no Ex Libris, objeto, material, e tem várias outras, mas a gente sempre deve escrever Ex Libris assim, a gente compulsando várias coleções, a gente vê que, muitas vezes, os proprietários e os artistas que faziam os Ex Libris, erravam, e botavam Ex Libris com hífen, e às vezes era uma coisa meio estranha assim, tem o design do Ex Libris, e está escrito assim, Ex Libris de tal, tal pessoa, então você está dizendo que aquilo é um Ex Libris, e aquilo é de alguma pessoa, quando na verdade não precisa, é uma coisa redundante, não precisa Ex Libris de Joãozinho, não precisa botar isso, Próximo. Bem, em sentido amplo, é uma marca de posse, de bibliográfica, em que, na minha opinião, o mais importante é ele ter a sua função de comunicar com clareza quem é o proprietário, se isso não estiver no Ex Libris, ele é um Ex Libris que não está funcionando bem, ele foi mal feito, mal designado, mal criado, digamos assim, você olha o Ex Libris e não identifica quem é aquela pessoa, às vezes é uma, o Ex Libris, por exemplo, é uma assinatura de uma pessoa, só que é uma assinatura que é tipo um, um borrão, uma coisa assim, mal escrita, então você não consegue saber o nome da pessoa, do proprietário, não adianta muito, né? Seriam ali os vários tipos, né? Os Ex Libris impressos, produzidos em série, a partir de uma matriz, carimbos, encarnação brazonada, superlibos, de cartão de visita, podem ser utilizados, você tem vários exemplos de pessoas que utilizaram o seu cartão de visita, ele grudava no livro, colava e aquilo servia de Ex Libris. Assinatura manuscrita, marcação a fogo, Ex Libris universal impresso pelo editor no livro, a pessoa compra um livro e tem lá um local vazio para a pessoa escrever o nome dela ali. Nome do proprietário impresso por sociedade bibliófila, algumas sociedades, como as sociedades dos bibliófilos, sem bibliófilos, eram, acho que, cem, cem é o número exato, então, as pessoas recebiam o seu exemplar impresso, exemplar impresso para tal, 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 especialmente para aquela pessoa. E o Ex Libris atribuído é em livros doados, como, por exemplo, da coleção Tereza Maria Cristina, que foi doada pelo Dom Pedro II, para a Biblioteca Nacional. Isso em sentido amplo. Agora, em sentido estrito, que interessa muito aos colecionadores estrangeiros, são impressos, são impressos, produzidos em série a partir de uma matriz. Essa matriz, ela pode ser, inclusive, atualmente, virtual. Ela pode ser um arquivo de computador e você imprime por um método que você escolha, uma impressora comum ou até uma impressora daquelas que você imprime obras de arte, com certificado do artista, você pode imprimir e a matriz, por isso, ela é virtual. Por que se estuda, coleciona? Porque todos eles, como vocês sabem, não precisam estar ali, têm um valor artístico, cultural, histórico, eles são um design. Na verdade, o ex-libris impresso é um objeto utilitário. Ele é criado para um uso. Se você vai usar ou não, você não é obrigado. Aliás, o ex-libris é algo em que você observa a liberdade que a pessoa tem de ter ou não um ex-libris. Se ela tem um ex-libris, ela pode fazer do jeito que ela quiser. não tem censura. E ela pode fazer, inclusive, não um, mas dois, três, quatro, cinco, quantos ela quiser. Ela pode fazer um ex-libris para livros Arnavaux, um ex-libris para coleção de livros de autores clássicos brasileiros, um ex-libris para livros de medicina, um ex-libris. Você pode fazer. Você tem liberdade. Essa é a grande palavra. Liberdade e destinação com clareza de quem é ou proprietário. como eu falei ali, já falei, tem vários estilos e épocas, não é? Vocês sabem que o berço do ex-libris tudo indica ser na Alemanha e a Alemanha tem uma tradição enorme nisso e os outros países europeus, principalmente, Inglaterra, França, Espanha, Portugal também e os países de línguas eslavas, etc., e também nos Estados Unidos. O colecionismo, estudo, ele começou no final do século XIX. Os primeiros livros foram escritos na década de 1870. O primeiro livro exclusivamente sobre ex-libris é um livro francês de um autor chamado Poulé Malacy, que era um editor importante da época. Acho que foi o primeiro editor de Baudelaire, eu acho, não me lembro. E ele escreveu um livro e de ali se seguiram outros. Para você ter uma ideia como a bibliografia nesses países é muito importante, de muito peso, um livro no século XIX ainda, escrito por um americano chamado Charles Allen, esse livro é um livro grossão, assim, ele foi escrito no final do século XIX, ex-libris americanos, e tem centenas e centenas e centenas e centenas de ex-libris, todos descritos. E no final do livro ele dá mais bibliografia, ele dá a tradução em latim de todas as expressões encontradas em todos os ex-libris, é um livro espetacular, isso no final do século XIX, nos Estados Unidos. Esse livro ainda hoje é um livro de referência. Na mesma época, um pouquinho depois já, esse Leining em Westerburg é um nobre alemão ele escreveu um livro que ainda é importante referência na Alemanha, em 1901, e ele fala várias coisas e uma delas que eu ressalto, ele considera o X-libris como não só um objeto utilitário, mas ele também é um ornamento, ele embeleza o livro, se abre o livro e vê aquele X-libris bonito ali grudado, valoriza mais o exemplar, digamos assim. E o Walter von Sorvesten, em 1901, ele também escreve vários livros e ele faz uma, essa classificação, que é o seguinte, ele divide X-libris de uso, uso mesmo, no livro, e o X-libris de coleção, que pode ser usado ou não. Você vai dizer, mas que coisa estranha é essa? Uso e de coleção. Nesta época, já havia sociedades de colecionadores de X-libris, na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e as pessoas gostavam tanto do X-libris, achavam tão interessante, que começavam a trocar, a estudar, a colecionar, tinha congresso, tinha revista e tudo mais, e como se é uma coisa tão interessante, o X-libris começaram a encomendar, mesmo a pessoa não tendo uma biblioteca, ela tinha um X-libris, uma coisa meio, que não casa bem, mas é assim, tanto que existe um livro português, desculpa, um livro espanhol, que o autor do livro reclama que um grande colecionador da época, ele faz uma crítica, será que o senhor, tal, 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 que eu não me lembro o nome agora, tem uma biblioteca tão grande, a ponto dele ter dezenas de X-libris diferentes? para que ele faz isso? É uma crítica, não é? O que é que o X-libris de uso? O X-libris de uso, geralmente, são X-libris mais ou menos pequenos, que você pode utilizar, e o X-libris de coleção é aquele que também pode ser pequeno, um pouquinho maior, um pouquinho maior ou grandão, de modo que esse de coleção, ele é muito mais, digamos assim, artístico, mais bonito, com detalhes, com várias cores, produzido com técnicas de gravura artística, etc., e ele era utilizado para trocar, então você tinha os encontros, você dá o seu aí que me dá, fazia umas trocas e tal, e quanto mais a pessoa tinha X-libris diferente, maior a probabilidade dela de trocar, e a coisa ia aumentando, e houve um certo descontrole, e houve um descontrole, digamos, um efeito colateral, que certos artistas começaram a viver disso, tem um artista de origem judaica, nascido na Alemanha, chamado Michel Fingesten, muito importante, um artista, o trabalho dele é quase que todo surrealista, ele viveu basicamente de fazer X-libris, ele vivia disso, fazia, o número de X-libris criados é mais de mil, são todos interessantes, muito bem, não parece um com o outro, ele tem um estilo, mas cada um é completamente diferente do outro, e você vê que ele vivia disso, vivia disso, alguns artistas achavam a coisa tão interessante, que eles publicavam coleções de X-libris prontas, digamos assim, comercialmente, está entendendo? Ele fazia uma espécie de portfólio, uma espécie de mapa, tinha uma capa, assim, X-libris produzidos pelo artista tal, aí tem lá numerado, o número 1 para proprietário tal, o número 2 para proprietário tal, o número 3 para proprietário tal, às vezes as pessoas nem compravam aquilo e guardavam, porque como é que elas iam utilizar aquele X-libris se ela não é o proprietário? Aquilo era vendido como um objeto artístico, comercial, era um produto comercial. esse é um X-libris de uso, que é o do Lavoisier, um X-libris heráldico, é o químico, e ele ainda é muito procurado, esse X-libris, pelos colecionadores, não é? ele é pequenininho assim, desse tamaninho assim. Esse é o X-libris do Joaquim Nabuco, também é um X-libris de uso, pequeno. Esse aí é o X-libris do Barão do Rio Branco, muito famoso, esse é o X-libris, para quem é X-libris, olha isso aí, não sabe o que que é, então realmente não precisa melhorar. Esse é o X-libris, assim, mais, é o icônico, o mais famoso, até porque o Barão do Rio Branco, ele foi o primeiro colecionador brasileiro de X-libris, como vocês sabem, ele era diplomata, vivia um tempo na Europa, realmente, as sociedades, os colecionadores da época, inclusive aquele que eu falei atrás, o Conde Leining em Westerburg, e trocaram diretamente exemplares, de modo que o Conde passou para ele X-libris, inclusive com dedicatória atrás. O que é o X-libris do Barão do Rio Branco? Você vê ali o brasão, que é o brasão, na verdade, herdado do pai dele, o Visconde do Rio Branco, e essa aí é uma região lá de Niterói, onde essa coisa no meio é a Pedra de Itapuca, que é um monumento tombado da cidade, uma formação rochosa, que eu não sei por que o Barão do Rio Branco resolveu colocar no X-libris. É um X-libris de uso, ele realmente foi usado, e foi gravado pela firma francesa Casa Maison Égris, acho que é assim que se fala. E é interessante que você, quando encontra esse X-libris para adquirir, ele sempre vem assim, todo manchado, todo rasgado, furado, é um problema achar um X-libris desse direitinho do Barão do Rio Branco. Mas se você tem, é uma grande coisa. esse sou eu mesmo, em frente a Pedra de Itapuca lá em Niterói, eu segurando uma reprodução do X-libris do Barão do Rio Branco. Isso eu fiz, eu tirei essa foto em 2012, quando foi o centenário de morte do Barão do Rio Branco, em 1912, e houve uma exposição na Academia Brasileira de Letras de X-libris, que a coleção do Barão do Rio Branco foi exposta, e eu também participei mostrando alguns X-libris, o site ebay é um site americano, principalmente americano, mas tem nos vários países, e eu estou lá, a gente tem que ficar vigilante. De repente, eu estou assim, comprando X-libris, procurando, e eu vejo vários X-libris de um vendedor, e o símbolo do vendedor é o X-libris do Barão do Rio Branco, e ainda colorido, olha lá, colorido, colorizado, ele não é assim, dizem que lá na firma francesa tem um exemplar colorido. Aí eu fiquei desesperado, escrevi para esse vendedor, você tem ainda isso aí? Eu quero, eu quero comprar. Ah, já era, há muito tempo que nós já vendemos isso aí. Agora, você imagina, eu nunca poderia imaginar que um vendedor italiano, eu botar no site de leilão, o X-libris colorido do Barão do Rio Branco. Pode um negócio desse? Próximo. esse daí é um X-libris de coleção, repara que ele é uma gravura artística, tem o nomezinho lá da pessoa, provavelmente é um holandês, e ali embaixo tem a assinatura do artista, o número, etc, e tal, é uma gravura artística. Esse outro também, olha lá, ex-biblioteca clássica, Bruni Rottia, é uma gravura artística, ela é numerada, acho que é 20 de 100, tem o título do X-libris, recebeu um título, é uma obra de arte, digamos assim, e ali está a assinatura do artista, 2005 ano, e ali um carimbo seco, um relevo seco, que também é uma marca do artista. Você vai dizer, mas será que a pessoa usa esses X-libris ou é só um X-libris para troca, para coleção? As pessoas usam, usam sim. Uma vez, às vezes a gente compra, eu compro X-libris estrangeiros e compro livros sobre, uma vez eu comprei um livro que não era exatamente do assunto e não estava na descrição da livraria. Quando eu recebo o livro do exterior, tinha um X-libris desse aí, mas bem mais antigo do começo do século XX, um X-libris em gravura mesmo, fazendo o papel que ele tem que fazer, indicando o proprietário do livro. Bem, existem alguns impressos que existem ao lado, dos X-libris impressos, que são confundidos, mas eles também podem ser colecionados. por que que esse por felicité, por PF? É um artista, geralmente artista de X-libris, que ele faz uma gravura, e essa gravura pode ser Feliz Ano Novo, Bom Natal, Feliz Páscoa, e tem o nome da pessoa que está desejando isso. Muitas vezes isso vem junto de coleções, e você olha e acha que aquilo é um X-libris, mas não é. Mas eles são colecionáveis. Cartão de visita, feitos artisticamente, impresso em gravura também, elaborados, pelos mesmos artistas de X-libris, um cartãozinho com mudança de endereço de uma pessoa ou do próprio artista, digamos que o artista tinha um ateliê dele na rua tal, ele foi para outra cidade, ele faz uma gravura e manda para os clientes dele dizendo que ele se mudou, e aquilo também é um impresso relacionado. E convite e disposição também é algo que a gente coleciona também. Quando o artista é muito bom, muito famoso, tem um valor artístico reconhecido, a gente também junta isso nas nossas coleções. O que seria isso aí? Isso é um X-libris? O que você acha? É. Algúria, né? É bom ano novo, digamos assim. Ele está em alemão em Fiu Gluck, né? Felicidades, aqui, ó. Good Luck, ela vai lá em inglês. Repara aqui embaixo, o artista Fingisten, aquele artista que eu falei, e ele é um, não é o X-libris, não, é um impresso de felicitações, tá? E tem um ano, É um artista de Esse artista de origem judaica, ele foi capturado e morreu em campo de concentração, tá? E ainda no campo ele produziu vários X-libris de modo precário, e esse artista é tão importante no mundo, né, no X-libris, que existem pelo menos uns três livros só sobre esse artista. Impressos confundidos com o X-libris, marca de impressor, né, tem gente que, às vezes a gente compra uma coleção ou vê e vê uma coisa dessa, isso aí não é um X-libris, isso é uma marca de um impressor. Ornamentos gráficos, né? Esses três, isso aí que eu saiba, não são X-libris, mas eles estão na coleção do Barão do Rio Branco, então o próprio Barão do Rio Branco, quando montou a coleção dele, colocou isso aí como se fossem X-libris, mas não são. Aquilo ali é uma vinheta provavelmente de instrumentos musicais relativo à música, etc. Aquilo ali tem um brasão, mas aquilo não é X-libris, aquilo, né, são, vinhetas ornamentais. Problemas. X-libris de autoria e X-libris comemorativo. O X-libris de autoria, que eu saiba, no exterior eu não conheço muito, aqui no Brasil ele existiu. É o autor do livro que manda imprimir no livro um X-libris pessoal, mas que o livro é vendido para as pessoas em geral. Então o X-libris significa dos livros de, mas não é dos livros de de quem comprou, é dos livros de quem escreveu. Não é estranho mesmo? Mas existe. E o X-libris comemorativo é uma outra coisa estranha, que é um X-libris que era distribuído em encontros de X-libris, como esse aqui, para comemorar alguma coisa. só que como é que você vai utilizar esse X-libris para marcar a posse de um livro de alguém se ele é para comemorar, por exemplo, vamos ver. Por exemplo, o da esquerda é um X-libris do Gustavo Barroso. E ele vem impresso naquele livro Pergaminhos. É um livro famoso, ilustrado pelo Correia Dias, aquele artista que foi marido da Cecília Meirelles. Todos os exemplares desse livro têm o X-libris Gustavo Barroso, mas o livro é seu, não é o do Gustavo Barroso. O Gustavo Barroso tem um X-libris dele, que também foi feito pelo próprio mesmo artista. Esse X-libris de uso do Gustavo Barroso, ele ainda é encontrável, a gente encontra para comprar, e esse vem impresso no livro. Eu fiz uma consulta a uma sociedade, sociedade britânica, e eles não consideram o X-libris de autor como sendo um X-libris de verdade, digamos assim. E ali, um X-libris comemorativo a Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras, homenagem da biblioteca, X-libris comemorativo. Se você isso grudasse num livro, o livro pertence a quem? Eles são muito comuns, o Alberto Lima foi um artista muito importante, ele fez muitos X-libris comemorativos, e então, não sei se eles deveriam ser contados exatamente como X-libris segundo uso, não é? Eu não sei exatamente o que fazer, como classificar, X-libris mesmo não é. Outros problemas, X-libris criados por motivo de competição em concursos promovidos por associações de X-libris, existe isso. Eles fazem um concurso, vamos criar X-libris e vamos dar um prêmio para o X-libris mais interessante, e dão um tema. E os X-libris são criados por artistas, só que tem alguns artistas que não entendem direito a coisa e fazem umas coisas estranhas, por exemplo, não tem lá um X-libris que está escrito apenas X-libris, não tem proprietário. Outros criam um X-libris, por exemplo, X-libris Wolfgang Amadeus Mozart. Pô, mas o Mozart já morreu lá no... Já faz tempo, para que você vai criar um X-libris para o Mozart se o Mozart não está aí? Entendeu? Ou então, X-libris Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek já morreu, para que você vai botar o nome de alguém que já morreu? Não existe isso, mas os artistas criam, eles são livres para fazer o que quiserem. Outro problema, X-libris não encomendados pelo proprietário, mas criados por iniciativa do artista. Esse é um grande problema que muitas vezes o artista já morreu ou o proprietário já morreu, os dois já morreram, você não tem como saber se o X-libris realmente foi criado a pedido, foi encomendado, ou se o X-libris foi, digamos assim, o artista tomou uma iniciativa, vou criar um X-libris para o Papa João Paulo II, aí ele cria o X-libris e manda lá para o Vaticano, o Papa às vezes nem recebe, nem está sabendo. Depois esses X-libris saem dali, o artista tinha mais alguns, que artistas gostam de distribuir X-libris que ele cria, mesmo que o proprietário nem fica sabendo. Um colecionador recebe, oba, eu tenho um X-libris do João Paulo II, Papa, coisa extraordinária esse X-libris aqui, só que o Papa nem soube desse X-libris, é um problema. Vou dar quatro X-libris que cabem e os outros dois ali a gente não sabe, os outros estrangeiros, eu tenho alguma informação, vamos lá, por favor. Por exemplo, o do Getúlio Vargas, você vê que realmente ele gostou da coisa, porque ele está autografada lá, Getúlio Vargas, se eu não estou enganado, ele foi criado por iniciativas que dos argentinos, não foi isso? Um grupo de pessoas que foram visitar, estudantes argentinos, e deram para ele, ele não pediu nada, quando ele viu, recebeu isso aí, mas ele gostou lá, ele assinou, se ele usou ou não, eu não sei. O outro caso é o X-libris do Juscelino Kubitschek, também é um X-libris muito famoso no meio de quem coleciona, só que o artista já morreu e o Juscelino já morreu. Como é que você vai saber se o X-libris foi usado nos livros? Teria que saber onde está a biblioteca do Juscelino e ir lá, conferir se eles estão grudados. Então, é um problema a resolver, mistério, se chamar o detetive para descobrir isso. e esses dois também são interessantes. O da esquerda é o X-libris do escritor francês. Nossa, minha pronúncia de nomes estrangeiros não é boa, mas dizem aí o que é Vitor Hugo. Você repara que é a igreja de Notre Dame, na frente tem um monograma, Hugo, um raio, e no raio escrito X-libris Vitor Hugo. Ele, está vendo ali em cima a página 38. Sabe por que isso? Porque esse X-libris, a matriz original dele foi utilizada para fazer uma edição especial e os X-libris são inseridos num livro, que é justamente aquele livro francês que eu falei, do Poulé Malassi. Está lá o X-libris do Vitor Hugo. Ele vem de brinde, digamos assim, no livro. Você vai perguntar, o X-libris foi usado pelo Vitor Hugo Sim e Não. Ele foi criado por iniciativa do artista, o artista mandou para o escritor, ele olhou, gostou, respondeu uma carta, tem a carta dizendo que gostou muito do X-libris, que ia utilizar na biblioteca dele toda, mas ele já recebeu no final da vida, aconteceu alguma coisa, não me lembro exatamente os detalhes da vida desse escritor, e se ele utilizou pouco tempo, em poucos livros. Embora esse X-libris também seja muito famoso e as pessoas querem, precisam desse X-libris. Ali temos o X-libris da atriz Greta Garbo, que ele foi feito por um artista francês. É interessante, não é? É uma caricatura dela. E aí temos o segundo problema, não sabemos se ela encomendou o X-libris para o artista ou o artista fez por iniciativa e se o X-libris chegou a ela. mesmo assim, o pessoal que coleciona tem interesse. Quando aparece um exemplar, o pessoal fica desesperado, precisa de um X-libris desse aí. X-libris original, autêntico e genuíno. O que seria isso? Seria um X-libris do ponto de vista da sua produção, na história, que ele tem que ser produzido no tempo pelo artista e pelo proprietário do X-libris. Se ele é impresso décadas depois, trata-se de uma reimpressão. Se a matriz ainda existe, a chapa de cobre, por exemplo, existe, você pode fazer uma reimpressão. Mas não é a mesma coisa que um X-libris da época. Recortes de publicações. Às vezes, no mercado de X-libris, aparecem X-libris que não são X-libris reais. Eles foram reproduzidos como uma ilustração não são reproduzidos a partir da matriz original. Eles são tipo uma fotografia. O pessoal tirou uma fotografia e imprimiu aquilo. E o papel utilizado, muitas vezes, não é o papel que o X-libris original teria sido produzido. Só que comerciantes inescrupulosos, simplesmente, eles recortam a ilustração e vendem como se fosse um X-libris original. E isso engana colecionadores. No que você compra uma coleção de alguém ou um lote de X-libris, podem vir X-libris desse tipo e você acha que aquilo é real, tem valor histórico, mas aquilo é um recorte de um livro ou recorte de uma revista. Não é de verdade aquilo. É um problema. E contra fações também. Tem X-libris que são falsificados. Aqueles de um valor muito alto, raríssimos, etc. Então, você também tem que ter um conhecimento. Isso a gente vai adquirindo. Eu já caí em várias armadilhas, me dei mal, mas a gente vai, aos pouquinhos, aprendendo. você tem que pegar nos X-libris, tem que sentir. O X-libris, se você tem um fruir do X-libris, não é apenas olhar para ele, mas sentir, pegar. Tem a espessura, tem o papel, olha contra a luz, vê a marca d'água e vê a tinta. Às vezes, a tinta tem bastante tinta, fica uma altura, se passa o dedo, é uma maravilha. Muitas vezes, as coleções, você encontra X-libris muito deteriorados, rasgado, com mancha, rasurado, descolado, faltando pedaço. Muitas vezes, eles eram colados em álbuns e quem vai vender, arranca do álbum e quando arranca, fica um pedaço no álbum. Quando você olha contra a luz, ficam os dois buracões onde tinha a gota de cola, fica o X-libris, fica fininho, o papel fica fininho ali. Isso é muito desagradável, mas você não pode escolher. Também, eu já comprei coleções que os X-libris eram grudados com uma fita adesiva há décadas e a fita adesiva ficou escura, ficou marrom. E muitas vezes, em cima do desenho, da inscrição, e não dá para tirar aquela mancha, tem que utilizar solventes, orgânicos, fazer um tratamento, uma conservação, é uma coisa muito desesperadora. Pergunta-se, vocês são bibliotecários, a ideia que vocês têm é que o X-libris fica no livro, está certo? Então, de onde é que vêm as coleções, de onde é que vêm os exemplares? Será que os colecionadores entram assim? Disco também, mas não se deve fazer. Furtam os X-libris, furtam os livros. Em muitos casos, os livros, eles são descartados por bibliotecas, em muitos casos, eles são furtados. E você não sabe, na verdade, se você quer começar agora uma coleção, ou você começa com X-libris atuais, recentes, feitos agora, mas se você quer X-libris antigos, você tem que comprar de quem já tinha, que vai passando. Então, você pega uma coleção agora, você compra um lote, aquilo era de uma pessoa, de 20, 30 anos atrás, e essa pessoa comprou de outra 10, 20, 30, e aquela coisa vai indo. Você não sabe de onde é que veio aquilo. Você recebe e olha. E, mais das vezes, esses lotes são destroços, são restos. Está tudo colado, às vezes, um colado em cima do outro, aí você tem que botar na água para descolar. É uma complicação só. É muito difícil você colecionar X-libris antigos. De onde é que vem os exemplares? De outros colecionadores que vendem, às vezes ele morre, aí os herdeiros passam para frente. Do próprio proprietário, você pode escrever para o proprietário, por favor, você poderia me dar um exemplar para a minha coleção que eu gostaria muito? Aí ele dá um exemplar para você. Artistas. Os artistas vendem X-libris sem pedir autorização para os proprietários. Eu tenho um X-libris meu ali fora, que é uma gravura que eu pedi para um artista estrangeiro. E nesse site de leilões aí, eu estou lá vendo o meu X-libris instalar a venda. Que negócio é esse? Eu não dei autorização, mas o artista que criou ele faz o que ele quer. Sabe o que eu fiz? Comprei. Não pode ficar rodando aí, eu que encomendei, que negócio é esse? Aí eu comprei o que estava à disposição e está lá em casa. E curiosamente, os que ele imprimiu para mim vieram num papel mais escuro. E esse que estava à venda foi um assim, o que ele fez, o artista fez, não sei o que ele resolveu da cabeça dele, ele fez um papel mais clarinho que deu até um contraste, até gostei mais. Os artistas fazem aqueles portfólios com uma série que eles vendem comercialmente, revistas, livros, tem livros que vêm ex-libris originais, você compra coleções inteiras, você vai no comércio, vai em leilão, vai em livreiros antiquários, você tem vários lugares para comprar. E os ex-libris têm proveniência também, por favor, vou tentar correr. Por exemplo, esse foi o ex-libris do Charles Chaplin. Como é que você pode conseguir um ex-libris do Charles Chaplin? Simplesmente você escreve para ele, o próximo, Charles Chaplin, Filme Corporation, 1931, então esse senhor, Reis, e aí a pessoa escrevendo que ia dar assim, na cordão senhor, request of recent date, we are in closing, Harry, and what a Chaplin bookplate. Então a pessoa pediu e ganhou. Ninguém foi roubar, furtar o ex-libris do Charles Chaplin, pediu, ele deu. Próximo. Olha aí, um ex-libris do Príncipe de Gales. Isso aí já é uma carta que o colecionador ficou triste. His Royal Highness regret that, o príncipe, lá diz, olha, me pediram tanto que eu já estou cheio de me encherem a paciência, eu só vou doar exemplares meus reais para aqueles colecionadores que eu escolher. Está lá dizendo. Negou. Negou. Eu tenho uns ex-libris da realeza britânica que eu comprei de outros britânicos. E como é que eles conseguiram? Assim. Isso aí é uma folha da coleção do Carl Langenstein, que é aquele editor que tem vários dicionários alemão. E essa é uma folha de coleção da época. Você vê que ela foi impressa e o ex-libris está grudado ali e tem a descrição manuscrita. Então, você comprando essa folha tem a proveniência que isso era de uma coleção. É um ex-libris original da época. Esse aí é um ex-libris do Conde Langen em Westerburg, aquele que eu falei que correspondeu com o Rio Branco. E, geralmente, atrás do ex-libris tem uma explicação com a letra do Langen in Westerburg. Quando você compra um ex-libris dele ou que ele ofereceu e está escrito atrás, então, você tem certeza que a caligrafia dele é sempre a mesma. Esse aí tem proveniência. Alguns colecionadores fizeram pequenos carimbos e atrás do ex-libris eles carimbam, dizendo que aqueles ex-libris são da coleção dele. E quando você compra, quando você recebe o ex-libris com esse carimbinho, você sabe que era de uma coleção, então, tem proveniência. Olha só, proveniência de um ex-libris impresso. Olha que coisa estranha. Mas existe. Coleção Karl Martin Andres tem aquele, Zamlon Andres. Coleção Bauer, aquele outro ali, Ritterhausen, etc. Processos de produção. Tem a matriz feita artisticamente e processos reprodutivos, ótico-mecânicos reprodutivos. Alguns artistas, eles não fazem gravura, eles fazem desenhos ou pinturas. Eles fazem ex-libris em nanquim, por exemplo. E como é que você vai reproduzir isso? Você tira, tem vários métodos de reprodução desse desenho e os ex-libris são autênticos, originais. Eles são assim. Não é porque eles não são uma gravura que não são ex-libris. Eles foram criados para serem assim. o modo de produção desses ex-libris é dessa maneira. Eles foram produzidos por métodos óticos, mecânicos, reprodutivos. Quem são os originais? Os artigos? Estilografura, litografura, buril, em chapa, de metal, água forte, serigrafia também. Agora, esses outros são reprodutivos. a heliogravura não é uma gravura original. Ela é um desenho ou uma pintura que é fotografada e, óticamente, é feita uma matriz e dessa matriz você faz as gravuras. Então, ela não é uma gravura original. Ela é uma gravura reprodutiva. Você está entendendo? Quando você lê assim, heliogravura, eu tenho uma gravura original. Não, ela não é original. A heliogravura é uma gravura reprodutiva. O offset, impresso tipográfico, uma fotografia. Eu tenho alguns poucos ex-libris que são fotografias impressas em papel fotográfico mesmo. Ele está aí no quadro. Está vendo? Próximo. Existe uma sociedade internacional das sociedades, dos clubes, associações que estudam ex-libris e é a chamada FISAE. Muito importante. Muito importante. Só visitar. Próximo. A FISAE, ela criou os símbolos e os símbolos são utilizados para explicar o método de produção de cada ex-libris. Então, por exemplo, C é para método de impressão que a tinta fica em depressões ou em sulcos. X e outros é quando é um altinho, em relevo. E os métodos reprodutivos são P. Então, por exemplo, P1, clichê. P2, clichê, meio tom. P3, heliogravura. P4, fotogravura. P7, offset. E por aí vai. Isso é muito importante na descrição material dos ex-libris. Aqui no Brasil, nós tivemos o Paulo Berger, que foi um médico. Ele era colecionador de cartões postais e de várias outras coisas. Ele estudou ex-libris e fez um catálogo que está online. Esse catálogo é importante, mas ele é limitado, porque o Paulo Berger já morreu há muitos anos. Esse é o ex-libris dele. É um ex-libris de uso. Você encontra ele grudado em vários livros que a gente pode comprar às vezes em cebos, em leilões. Vem o ex-libris dele. Espera aí, volta mais um. Esses são ex-libris brasileiros interessantes. Esse aqui, feito pelo Correia Dias, do poeta e tradutor Onestal dos Penafor. Aquele é o ex-libris do doutor Simões Correia, feito pelo Alberto Schilde, que era egiptólogo do Museu Nacional. Aqueles símbolos todos egípcios são reais. Aquilo não é inventado, não. Quem fez aquilo é um egiptólogo. Esse é o do Alberto Lima, um grande artista. E aquele ali é do Jorge Oliveira, que faleceu esse ano, um artista brasileiro. Eu entrei em contato com a proprietária. esse nome é um nome meio difícil, né? Cláudia Todorov é uma artista, cantora lírica. Eu consegui o e-mail dela e ela explicou todo o simbologia, a sereia, porque ela é uma cantora lírica. Próximo. Para terminar, essa aí seria a descrição material dos ex-libris, tá? Tem muito mais coisa, mas você tem que dizer o nome, título, se você quiser fazer uma descrição de cada peça, teria que ter, no mínimo, isso aí. É. título, nome, proprietário, processo de produção, aquela simbologia seudizada, tipo de papel, área impressa, área da folha de papel, se está numerado, se está assinado, se tem dedicatória, tem ex-libris com dedicatória, viu? Você pega o ex-libris e dedica para alguém, para um outro colecionador, escreve à frente ou atrás e assina. Próximo. Então, se você não descobriu esse ex-libris que está rodando por aí, ele é uma mistura. A borda, a grande área é uma xilogravura e a impressão digital é um clichê. Então, é um método misto de impressão. Próximo. Acabou? Não, aí mais um para você ver. Próximo. Muito grato. Só para terminar, só mais dois. Olha essa aí, essa aí é do Abraão Carvalho, isso é feito pelo Carlos Oswald, aquele grande artista de gravura, aquele ali feito por um grande colecionador paulista, que colecionava moedas, olha lá, moeda, colecionador de Numes Mata, né? Próximo. Esse é o da Biblioteca Nacional do Floriano Bicudo, que a senhora Mônica vai falar, e aquele ali da Geni Dreifich, que era uma colecionadora importante, cuja coleção foi para o Museu da República. Esse ex-lib dela é feito em uma xilogravura. Esse tem mais um? Tem. Esse aí é um ex-libre de um militar, digamos assim, e aquele ali é um ex-libre de Arnovo, que tem o pão de açúcar, olha, ele foi feito por uma artista de nome alemão. Tá bom? Então, tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa para a gente admirar. Muito obrigado. Muito obrigado. Mônica Carneiro, gente. Oi, tudo bem? É claro que é muito difícil falar depois de tantos, principalmente os pop stars da biblioteconomia, o Cataldo e a Stephanie, o professor que tem tanto conhecimento de ex-libres. eu vim a convite do professor e do Tales para falar um pouco da coleção da biblioteca, que ainda é o mundo encantado dos ex-libres, porque ninguém ainda tratou desse acervo. Ele está muito organizado no sentido de guarda, preservação, não tem nenhum rasgado, está tudo bonitinho, bem arquivadinho, mas ele não tem nenhum tratamento. E como não está ainda disponível para ser consultado, para ser tratado precisaria de um bom projeto para ser investigado, estudado e catalogado de forma correta, para que isso fique à disposição de um público, mas não fique de forma incorreta, que a gente não tenha um controle. por enquanto, até o que eu trouxe para mostrar para vocês, é o que a biblioteca já colocou em alguma exposição, em alguma informação, e trouxe alguma coisa extra para mostrar quais os trabalhos que poderiam ser gerados a partir dessa coleção, porque aqui provavelmente a maioria é estudante de biblioteconomia, e esse é um mundo realmente encantado dos ex-libres que vocês poderiam fazer um trabalho fantástico. É claro, isso teria que ser em projeto, acordo de cooperação, com acompanhamento, uma supervisão de professor, com um resultado que seria importante para vocês como alunos, mas também para nós como instituição. Isso tem que ser, qualquer tratamento com esse acervo tem que ficar como um legado para todas as outras pessoas, e não só para um uso individual e imediato. Está bem? Então, claro, eu comecei mostrando a própria bibliotequinha, que é bonitinha, essa aí é uma foto do Ferrez da inauguração do prédio, é uma foto que ele fez o depósito legal da foto, essa é uma das primeiras fotos da biblioteca depois da inauguração, vocês podem ver que ainda está o Morro do Castelo lá atrás, ainda estava sendo demolido. aqui é o lugar que o acervo fica guardado, que é a divisão de iconografia, que é onde guarda todo o acervo de imagem da biblioteca, onde estão as fotografias, as gravuras, os desenhos, e todos os efêmeros, que não só são os ex-libres, mas também rótulos, cartões, convites, toda essa coisa, cartazes, toda essa coisa efêmera, os cardápios, estão guardados nesse acervo, e a nossa biblioteca nesse lugar são obras voltadas para a imagem, principalmente livros de artes plásticas, ou qualquer outro assunto em que o conteúdo principal seja a imagem. Aqui é um pouquinho sobre o nome da sala, que é a sala Luís Magalhães, como eu já falei, o que é que reúne, pode pular. E aqui eu peguei, a partir do convite, eu dei, depois da conversa que eu tive com ele, eu procurei olhar um pouquinho mais a coleção para saber qual era esse universo, porque como ele nunca foi estudado, eu mexi porque eu sou muito fofoqueira, eu não posso ver nada escondido, eu quero mexer, numa biblioteca daquela, é o parquinho, tem que mexer. Então, eu mexi nesse acervo há muitos anos, quando teve a inauguração da biblioteca da Universidade Veiga de Almeida, eles perguntaram se a gente teria uma coleção de ex-libres, a gente deu uma fofocada lá, e até são alguns que eu vou mostrar para vocês, que é de uma dessas coleções, que é dessa Marie Pindion, que ela doou uma coleção para a Biblioteca Nacional em 1921, de 38 ex-libres de bibliotecas, em maioria de bibliotecas universitárias americanas. Então, do que eu localizei, fora a própria coleção da Biblioteca Nacional, é uma das coleções mais antigas que a Biblioteca Nacional adquiriu. A do Florian, o Otávio Campos Tourinho, também era um colecionador de ex-libres, um ex-libres dele é só o brasão dele, ele não põe nada, e olha que ele era um colecionador, ele só põe o brasão da família, que é um tourinho lá, e o que eu vi, só de mexer, é que o Floriano adquiriu essa coleção do Tourinho, porque a coleção do Floriano Bicudo, que foi também chefe da iconografia, ela tem o ex-libres dele na coleção do Otávio Campos Tourinho. Eu não achei na nossa coleção um álbum, alguma coisa, porque muitas dessas coleções estão em álbuns, como o professor falou, mas eu não achei nenhum álbum que tivesse só o Floriano, toda a coleção do Floriano, primeiro foi do Otávio, e a biblioteca comprou essa coleção do Floriano Bicudo em 1953, de uma livraria São José, então não foi doada por ele, ele já não estava na biblioteca, porque ele sai da biblioteca na década de 50, e em 1953 essa coleção nem é comprada diretamente dele, é comprada de uma livraria. E esse Luiz da Cunha foi uma coleção que apareceu de uma forma até muito esquisita, uma senhora apareceu na biblioteca com um bando de coisa, falou, toma essa porcaria, porque isso está enchendo a minha casa, aproveitei que meu marido deu uma saidinha, e estou deixando essa porcaria aqui, que eu não quero mais isso na minha casa. E é uma coleção que para quem vai brincar de olhar um colecionador de Ex-Libris vai se divertir, vai ser realmente uma viagem no mundo maravilhoso de quem gosta de colecionar Ex-Libris. Agora, quando ele falou assim, não sei qual a origem, quando eu fui arrumar essa coleção quando ela chegou, que a gente teve que guardar, botar no armário, e alguns volumes não tinham sido encadernados ainda, a biblioteca até que fez a encadernação seguindo o modelo do próprio colecionador, tinha alguns volumes já encadernados e outros prontos para encadernar. Como ela doou dessa forma assim atabalhoada, em respeito à coleção, a gente pediu para a encadernação da biblioteca encadernar. Quando eu fui, mas aí a gente não pega, toma isso aí, não, que nem ela fez, eu contei cada folha, cada página, numerei, e ao folhear, ao numerar, bati com carimbos da Real Biblioteca, recortados de livros, da onde? da Biblioteca Nacional. E ele recortou com gilete, não sei se foi ele ou alguém que vendeu para ele, não sei, mas foi parar na coleção dele, parte que tinha texto, você vira o carimbos da biblioteca, tem pedaços de texto, deve ter livro lá em obras raras, que alguém vai olhar, o texto para aqui, vai ter que pegar o Exilibus e colar para continuar na, continua no Exilibus no volume É assim que está. Então, foram essas as coleções que eu levantei, como eu falei, a da Marie tem 38 Exilibus, a coleção do Tourinho versus Floriano tem 34 álbuns, e alguns álbuns o Tourinho colecionou por temas, então tem um Exilibus, é uma coleção de Exilibus só de Caveira, uma coleção de Exilibus só de Corujinha, outra só de Acadêmicos e uma coleção de Exilibus estrangeiros que é fantástica e realmente assim muito rica e muito antiga. É uma coleção muito legal também de se trabalhar. A do... Desculpe a bagunça, eu não sou palestrante, eu fico meio perdidinha. A do Luiz da Cunha, são sete volumes, sete álbuns de Exilibus, mas ele tem uma coleção enorme de Exilibus avulsos, é muito grande. E a da biblioteca, arrumadinha, certinha, com identificação de cada colecionador e de cada artista, são 12 volumes que eles são arrumados por ordem alfabética. Então, a Academia Brasileira de Letras, depois as bibliotecas e vai por aí afora, em ordem alfabética, pelo seu proprietário, não pelo artista que produziu o Exilibus, mas sim quem é o dono do Exilibus. Então, pode passar. Esse é o da Biblioteca Nacional. Aqui, eu tirei uma parte do texto dos anais da biblioteca, que explica exatamente... Ah, e outra coisa, vocês me desculpem pelas imagens que eu tirei tudo com o meu celular. Alguns estão com uma sombra, vocês vão ver assim, a minha sombra no Exilibus, mas eu tentei fazer com capricho, mas eu sou muito ruim nisso. Então, a descrição desse Exilibus. No primeiro plano, no balcão, de estilo severo, aqui se encosta à esquerda uma mulher, simbolizando a bibliografia em atitude de meditação. É vista meio corpo, sentada em cabelo e de perfil para a direita. Eu não sei o que é sentada em cabelo, eu não entendi isso. Com a mão direita impunha uma pena de pato, ao mesmo tempo que a descansa em uma rumba de livros colocada ao lado, sobre o balcão. Com a esquerda, folhei um volume aberto que também está sobre o móvel. Em plano posterior, no espaço, a esfera terrestre deixando aparecer quase todo o continente americano, com a parte correspondente ao Brasil salientada a traços paralelos e a maior porção das terras polares do sul, circundando-a. Ao alto e lateralmente, um crescente com a inscrição Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. No último plano, constituindo o fundo, uma estante carregada de livros diversamente dispostos ao alto dela. No canto direito, em um redondo, uma estrela figurando as armas da República e tendo ao centro, dentro de uma orla circular, a constelação do Cruzeiro. Na margem inferior à esquerda, é Visconte, Rio, 1903, que é o Eliseu Visconte, que fez o Ex Libris, dentro de uma tarja simples, peça em altura. Porque ela é vertical, não é horizontal. Eles chamam de peça em altura. Porque também tem alguns Ex Libris que são horizontais, como o do Itamaraty, que é oriental. É horizontal. Pode passar. Agora, eu peguei alguns exemplos de Ex Libris para mostrar da nossa coleção primeiro. Isso aí foi na mostra Gabinete de Curiosidades. Nós colocamos alguns Ex Libris para mostrar, porque coleção sempre é interessante. E aí, eu peguei para essa mostra só Ex Libris que aparecessem pessoas lendo ou coisas lendo. Então, esse aí, por exemplo, eu não consigo nem ler o nome do colecionador. Eu não me ative a isso. Eu peguei mais os exemplos. Então, aí, você pode ver o diabo tentando fechar o livro lá na cabeça de um anjinho, sentadinho. E tem uma mulher ao fundo. Quer dizer, tem toda uma simbologia, porque é do período também. Eu não sei o nome do colecionador, é um estrangeiro. Mas essa é da coleção da Biblioteca Nacional. Pode passar. Esse também é um outro Ex Libris alemão, eu acho. e é também uma pessoa lendo num... Aí, está vendo a sombra ali? É da fotografia. Pode passar. Também, o outro, esse aí foi até usado, essa imagem, numa publicação da Biblioteca Nacional. Acho que foi da revista do livro que usou essa imagem, que também é linda. Pode passar. Esse aí, o diabo lendo, a mulher lendo também. Então, foi uma variedade de... Esse aí também pode ficar na classe dos Ex Libris Eróticos. Pode passar. Esse também, uma outra figura de leitura. Pode passar. E aí, um anjinho lendo também. Pode. Agora, essa é a parte da coleção da Marie. Aí, uma coisa que eu encontrei sobre essa Marie, Pindion, foi numa revista da semana de 22, ela fez parte da equipe da exposição de 22, da organização da exposição. Então, botaram o nome dela assim, no Departamento de Agricultura, na exposição de 22, ajudante científica na ciência bibliotecária. Então, olha só que pompa para a gente. em 1922, ela era uma ajudante científica na ciência bibliotecária. Está vendo? A gente tem muita classe naquela época, não sei o que aconteceu. Bem, então, como eu falei, agora eu acho assim que Fabianos e Stéfanes e outros estão passando a nossa biblioteconomia de novo para ajudantes científicos. Então, como eu falei, a coleção dela tem muitos ex-libres de bibliotecas americanas. Pode passar. Essa daí está no meio dela também, a única que não é americana, que é a Universidade do Brasil. Pode passar. Essa daí também, que eu acho que é também da Vasser. Mais um. Brian Mary College. Mais um. Ah, e agora é da coleção do Tourinho. Esse, esses ex-libres, é do volume dele, dos acadêmicos. então, ele tem os ex-libres de vários dos acadêmicos. Pode passar. Joaquim Nabuco, passa mais um. A Austra Gézio de Ataíde. Esse aí é o Menotti Delpitia, que também foi feito por aquele egiptólogo. Ele coloca também os símbolos todos no símbolo, na coisa dele e tem uma explicação do ex-libres. Pode passar. daqui, lógico, que eu tinha que trazer. Mais um. Do Santos do Bom, que também é da coleção dele. Do Félix Pacheco. Mais um. E esse, da série dele também, esse foi da exposição que a Ana Virgínia fez, por isso que eu trouxe também. No Gabinete de Curiosidades, a Ana Virgínia, que é a chefe de obras raras, ela fez uma, e que também é professora de biblioteconomia, ela fez uma exposição sobre erotismo e pornografia, e ela usou vários ex-libres eróticos que a Biblioteca Nacional tem. E a gente tem realmente uma coleção diluída no meio de todas essas coleções de muitos ex-libres eróticos. Eu trouxe assim um suave. Pode passar. Agora, a história que eu falei do Luiz da Cunha. Além dos álbuns que a família doa, ela doa tudo que era dessa coleção de ex-libres. Então, por exemplo, isso aqui é uma caixa que mostra vários tipos de ex-libres do Luiz da Cunha, mas ele tinha tudo separadinho, guardadinho, são ainda os pacotes, o que está em cima é a marca do que está dentro dos pacotes. Então, ali é um bolinho de ex-libres daquele formato. Ele era militar, por isso que tem sempre essa linha militar. E era colecionador de... Ele era um bibliófilo também e também colecionador de ex-libres. Você vê que lá de cima é um outro ex-libres dele que tem mais a imagem de um livro, uma espada, porque também ele era militar. Então, pela organização, você vê que essa intenção dos ex-libres dele era para o que o professor falou, para a troca. não era para colar nos livres dele, era para fazer troca de ex-libres. Não sei nem se ele tinha uma biblioteca ou onde foi parar essa biblioteca, mas o que foi dado para a Biblioteca Nacional foi essa coleção. Pode passar. Aqui, dentro, ele tem uma caixinha também que ele marca separado por países e dá para ver que ele se contou do mundo que esse é um pacote da Finlândia. e aí tem uma etiqueta que ele colava no pacote para enviar que tem várias línguas falando, troca de ex-libres. Então, ele fazia correspondência com o mundo todo e essa coleção dele ainda está organizada por, tem caixinhas, saquinhos, pacotinhos, envelopinhos de vários ex-libres por países ainda por organizar, que ele nem chegou a, não conseguiu organizar. então, é uma coleção que realmente precisa de um projeto para ser tratado. Mais um. Esse é o caderno, um dos cadernos que ele tinha também, mostrando endereços de coleções, de colecionadores, de organizações de troca de ex-libres, de associações, ali, aquela maior ali, de coleção, está vendo, amigos de ex-libres, e tal. Então, era uma, assim, a vida dele era colecionar ex-libres. Dá para ver que ele era ligadão nisso. E, assim, pelos catálogos de exposição, deu para notar, assim, que ele participava de muitas e chegaram a fazer, quando ele morreu, um ex-libres em homenagem a ele. Como ele falou, dá para ver, assim, pelo pouco que eu via no estudo como professor, mas era, era como hoje em dia a troca de figurinha. Gente, era todo mundo muito doido com esse negócio de ex-libres. Tinha a exposição de ex-libres, vamos fazer com o ex-libres para comemorar a exposição de ex-libres. Que nem hoje em dia, assim, por um tempo, o Correio fazia comemorativo a algum evento, né? E nem, e sempre aquilo ia parar em carta, ia parar em coleção, não ia parar na carta. Eu tenho uma, eu já fiz coleção de selo e tinha uns selos desse tamanho comemorativo que ninguém ia usar aquilo. Era só para guardar. E ex-libres é a mesma história. E a gente tem muita arte final do Alberto Lima, também, porque ele era um desenhista de ex-libres e a gente, ele mandou para a biblioteca vários desses trabalhos, até de um daqueles que eu mostrei, a gente tem essa arte final do ex-libres. Pode passar. Então, eu trouxe, eu já mostrei até para o professor também, esse daí, como vocês estão vendo, não é um ex-libres pronto, isso aí é o projeto, isso aí é a arte final do ex-libres, é a matriz, é o desenho ainda, aquela parte mais branca, porque eles botaram um pouquinho de guache, ou nanquim branco, ele é todo desenhado a nanquim para ser o trabalho, para se fotografar, para fazer o ex-libres do Augustinho Dias Nunes, de Almeida. Ele era um artista, desenhista de selos, ele chegou a ganhar prêmio na Escola de Belas Artes em 1922 por arte de filateria. Era um artista também, mas aí, junto desse desse projeto, tem uma carta do do Augustinho Dias, que ele fala do ex-libres dele. A carta é o meu ex-libres. Surgiu ultimamente entre nós uma excêntrica legião de colecionadores. Não tratam de colecionar selos, moedas, medalhas, pratos de faiança e de porcelana, mas sim rótulos ou etiquetas que se encontram adaptados ao interior dos livros. distinguindo os elementos constitutivos das bibliotecas oficiais ou particulares. Qualquer dessas manias, como classifica o descaso dos indiferentes, dos indiferentes, tais dedicações, não deixam de ser instrutivas e úteis à pátria e bem dispendiosas a quem as abraça. O senhor deve saber muito bem. E o mais curioso é que os ex-libristas, a que me refiro, se organizaram no seio de velhas preciosidades de um antiquário, a rua Chile 21, nesta cidade. É ali que num vai e vem constante, como se observa nas colmeias, de momento a momento, espaçadamente, aparecem as obreiras trazendo para esse refúgio a colheita de suas descobertas literárias, o néctar para o culto a que cada qual se consagra. À tardinha, ao pôr do sol, reúne-se e o chame, então trocam-se ideias, discutem-se e prestam-se recíprocamente informes sobre assuntos vários da história, dos vultos e símbolos do Brasil. Foi nesse ambiente de intelectuais, já conhecido como a Arca dos Jacarandais, que nasceu a resolução de se colecionarem os ex-libres. Tratando-se logo de influenciar seus próprios elementos a fim de colecioná-los àqueles que ainda não estivessem. Entre estes, se encontrava o autor das presentes linhas. Não se faltava o assédio constante para compelir-me a essa providência, porém, a desculpa e o adiamento que sempre apresentava provocaram a súbita decisão dos colecionadores deles mesmo o idealizarem. A minha revelia puseram a mão à obra e numa tarde o doutor Cláudio Ribeiro de Lessa, autor da concepção, me surpreende com o trabalho pronto. Na fisionomia do amigo estampava-se a satisfação íntima de um triunfador e não como notava ele em mim, idêntica à demonstração de alegria, esmoreceu o seu olhar de vitorioso vigiando a minha contemplação silenciosa. Fazia análise e buscava a significação daqueles desenhos confiados com grande acerto à alta competência do artista José Oaste Rodrigues, que é um artista muito conhecido principalmente da história brasileira. O malho, a bigorna, balbuciava eu quando inopidadamente me orienta o amigo que era o símbolo da tenacidade ideado pelo senhor almirante Henrique Boitô. Ante um timoneiro tal capitulei imediatamente a pauta musical porém circulando o meu nome sem as iniciais ao menos do seu autor. A música escrita na tonalidade de fá quando Francisco Manuel nos legara o hino pátrio em si bemol e a legenda sem a referência designativa do país foram as razões que determinaram a minha intervenção no assunto a fim de não serem contrariados a minha campanha patriótica e seus verdadeiros objetivos. E uma vez feita na pauta a indicação música de FMS e transportada para si bemol a tonalidade da música do hino nacional e aparecendo o Brasil como a nação representativa deste símbolo estavam respeitadas as cooperações dos amigos e reunidos ao Ex Libres o culto e o ídolo de Agostinho Dias Nunes de Almeida 25 de 12 de 1941 então ele também fala dessa de toda a descrição desse Ex Libres e como ele chegou a ter esse formato e fala também que é legal essa carta da criação do clube de Ex Libristas então é um documento que foi encontrado agora a partir da minha fofoca para poder ver a palestra esse meu caderninho aqui velhinho que eu trouxe é um caderno que eu você vê que é bem moderno bem automático é automático eu passo as páginas rápido aqui nunca falha não cai a linha não acaba a bateria e é um caderno que eu anotei na época dessa exposição várias coisas a partir até da revista genealógica brasileira que ela cria um capítulo só para Ex Libres no número 2 dela ela tem uma parte só para explicar essas classes de Ex Libres como você define e ela também destaca vários Ex Libres importantes que eu fui anotando ela fala também que até uma coisa que o professor comentou sobre concursos para Ex Libres e ele anota que em 1912 a Gazeta faz um concurso de Ex Libres tirando primeiro e segundo lugar os desenhos de Germano Neves que eles reproduzem até na revista então quer dizer essa história de se fazer Ex Libres e fazer concurso para Ex Libres está lá em 1912 não é nem no boom desse colecionismo que no Brasil é mais ou menos década de 40 outra coisa também que eu anotei que é que é legal que também aparece nessa revista e se alguém for fazer pesquisa na biblioteca eu dou meu caderninho para vocês fofocarem que levanta quais são as coleções mais antigas os primeiros colecionadores e depois olhando cada volume das coleções eu vi outras curiosidades como o professor falou de a primeira exposição de Ex Libres em Capixaba fez um Ex Libres comemorativo da exposição de Ex Libres de Capixaba a primeira exposição brasileira de Ex Libres fez um Ex Libres comemorativo então todo mundo fazia Ex Libres e na década de 40 até 50 tem muita exposição de Ex Libres em lugares variados até em Vitória no Recife tem muita tem um grêmio de Ex Libres em Vila Isabel então é uma e aí eles fazem a comemoração Ex Libres comemorativo da primeira mostra de Ex Libres no bairro de Vila Isabel era muito chique e esse aqui foi de 52 e tinha mais uma coisa curiosa os Ex Músices eles criam essa expressão e a Rádio Nacional faz um Ex Dísices a Rádio Rádio Mauá a Rádio Mauá a gente tem um Ex Dísices mas a Rádio Inconfidência também tem um Ex Libres eles têm uma biblioteca chamada Roquete Pinto não sei porquê que é óbvio e aí quer dizer o que eu vi assim de mais curioso para se falar da nossa coleção de Ex Libres ela tem Ex Libres de muitos lugares não é só Ex Libres brasileiro mas ela tem uma outra exposição em Valência também na cidade de Valência aqui do estado do Rio e bem no geral é isso que eu tinha que apresentar que é falar que essa coleção é muito rica mas que precisa ainda de muito tratamento eu agradeço se alguém quiser me procurar está aí meu e-mail e agradeço bom agora eu vou chamar a Mary Mary Chincado do Museu Nacional de Belas Artes boa tarde primeiramente quero agradecer ao Tales e ao professor Luiz Felipe pelo convite a Fiocruz também pela acolhida vou contar um relato de experiência sobre a construção de uma narrativa virtual para o projeto Google Art e o tema foi Ex Libres então eu estou com uma colinha aqui pode passar antes de começar vou falar um pouco também da instituição que eu trabalho no Museu Nacional de Belas Artes vou fazer um panorama rapidinho aqui é uma foto da derrubada do Morro Castelo e o museu ainda sendo construído então pode passar para a segunda foto aí já é uma parte aí já construída então aquela outra foto é de 1908 essa já é a foto mais atual essa é de 1908 então a foto seguinte é de 1900 é depois da construção um pouco mais atual tá então então esse museu ele foi antiga escola nacional de belas artes tá então abrigou a antiga escola de belas artes e em 37 ele através de um decreto em janeiro de 37 ele se tornou um museu nacional de belas artes tá é o museu de arte é um dos museus de arte do Brasil tá que tem que é constituído né com a maior coleção de arte brasileira do século XIX tá e dentre eles tem peraí tem o conjunto né de obras que nós temos é o acervo museológico arquivisco e bibliográfico então eu vou me focar agora na biblioteca vamos entrar na biblioteca aí a a portinha da biblioteca biblioteca mediateca Aroujo Porto Alegre titulada assim é uma biblioteca né que teve a formação do acervo ela foi criada juntamente com o museu né em 37 originando-se a doação de professores da escola nacional de belas artes diretores do próprio museu e por compro é o primeiro livro né de tomba que nós temos é a partir de 37 pode prosseguir aqui é fotinho do Rodolfo Amoedo ele foi um dos diretores do museu nacional de belas artes e ele que começou a doação quer dizer a doação a coleção fundadora como diz o professor Cataldo da nossa biblioteca pode prosseguir aqui a missão da biblioteca normal dar apoio às atividades enfim aqui o acervo a biblioteca especializada em arte brasileira e estrangeira enfim e o acervo é constituído de acervo geral catálogo de exposições nacionais e estrangeiro coleção de periódicos acervo de multimídia dossiê dos artistas plásticos agora também nós temos também o dossiê dos gravadores brasileiros tá e os clipes dos eventos do museu coleções especiais constituído pelas coleções do Paulo Reckenhoff Valmiayala e Quirino Campofiorito e as obras raras pode ir serviço que nós prestamos né consulta local consulta online levantamento de informação bibliográfica serviço de empréstimo visitas guiadas intercâmbio de publicações boletim de novas aquisições elaboração de fichas catalográficas registro e SBN para as publicações editadas pelo MNBA e dispõe de uma equipe de profissionais para atender orientar nas pesquisas pode prosseguir aí a foto né do interior da biblioteca sala de leitura nós tivemos uma reforma em 2013 então a biblioteca ela ampliou o espaço pode prosseguir aqui é outra foto aí é a parte do acervo né que nós temos quatro salas duas salas de acervo uma sala de atendimento e uma sala de trabalho pode ir aqui é uma das ações né que nós fazemos visitas visita técnica né então a visita técnica dos estagiários visita e grupo de estudantes da Unirio pode prosseguir aqui é uma visita do grupo da Arles visita dos bibliotecários norte-americanos que tiveram na biblioteca além de outros espaços também outras bibliotecas também e aqui a última visita recente agora em setembro a visita da presidente da IFLA né Glória Salmeirão que esteve na biblioteca do Belas Artes por ocasião do seminário de informação em arte da Redarte a biblioteca do Belas Artes faz parte da rede de bibliotecas de informação em arte no estado de janeiro inclusive a nossa presidente está aqui a Denise está aqui presente pode passar atividades educativas que nós realizamos lá também aqui atividades expositivas também com acervo do museu né com acervo da biblioteca enfim então elas são usadas também para esse tipo de finalidade pode prosseguir aqui é outra outra exposição que está acontecendo também com acervo de fotografias do arquivo histórico e também com os livros do da biblioteca a questão da avenida central né histórico pode seguir aqui também além do da biblioteca também possuímos o arquivo histórico pode ir então a coleção teve origem quando da criação do museu em 37 né constituído 27 mil metros não é atualizando é 32 mil metros agora documentação textual e aproximadamente 15 mil fotografias históricas é documentação de extrema relevância para a história das instituições de ensino de arte registra a história da academia da escola e do museu e é constituído documentação textual fotográfica da primeira metade século XIX e XX eu estou abordando tudo isso porque todos esses acervos foram utilizados também no projeto Google Art tá aqui é só uma fotografia né e agora vamos partir da exposição Google Art tá aqui em 2016 um acordo entre o Ibram e o Google o Google através do projeto Google Art museu cinco museus brasileiros foram convidados para integrar esse projeto no caso foi Museu Imperial Museu Castro Maia Museu Lazzar Segal Museu Nacional de Belas Artes e Museu Histórico Nacional tá tendo como objetivo só um momento tendo como objetivo promover os museus brasileiros e seus acervos democratizando o acesso ao patrimônio institucional através de visitas virtuais dos principais museus do mundo com o uso da tecnologia Street View e imagens em alta resolução das obras selecionadas o MNBA foi um dos convidados para entregar o projeto e diversos setores do museu entre eles a biblioteca deram início a implantação deste mega projeto o projeto contemplava também a elaboração das narrativas as chamadas narrativas virtuais então a minha fala hoje vai abordar sobre a construção do conteúdo de uma narrativa de uma das tá para compor uma das exposições virtuais do projeto então só no total se não me engano nove narrativas que comporam no caso do projeto Google Arts do Museu Nacional de Belas Artes tá então a biblioteca ele apresentou um projeto pode ir uma narrativa que foi o Ex Libres o nosso tema o tema escolhido foi o Ex Libres devido a um número significativo expressivo de itens existentes no acervo do MNBA esclareço que a biblioteca não possui uma coleção única de Ex Libres tá então esses Ex Libres foram encontrados dentro das nossas coleções tá então quem trabalhou aqui os profissionais envolvidos foram museólogos engenheiros do projeto Google arquivista e bibliotecário esse é um projeto geral tá foi dividido em duas etapas o projeto da exposição virtual busca de informação em outras bibliotecas brasileiras que realizaram pesquisa sobre a temática e levantamento de Ex Libres existentes nas publicações do acervo do MNBA aqueles que se destacam pelo valor cultural e artístico ou por ser de propriedade de um artista então aqui essa exposição virtual na primeira etapa do projeto eu fiz uma busca qual biblioteca que tem que realizou uma exposição virtual similar então encontrei da PUC e essa aí foi desenvolvida em 2002 pode prosseguir aqui foi realizado um primeiro levantamento como a biblioteca não possui uma listagem de que identificasse a localização dos Ex Libres nas obras do acervo então nós realizamos esse levantamento então identificamos 16 Ex Libres existentes nas publicações do MNBA os itens se destacam se destacam pelo valor cultural e artístico então do Quirino Campo Fiorito que nós temos uma coleção conseguimos selecionar 12 mas tem muito mais Ex Libres porque é uma coleção grande do Marcelo Frazão nós só selecionamos um do Léo Damás eu vou falar de cada um foram um também e do Alfredo Galvão e Nuno Smith um apenas um também pode prosseguir aqui do só um momentinho esse é do Quirino Campo Fiorito foram na coleção do Quirino Campo Fiorito em cada exemplar encontram-se os Ex Libres de sua propriedade há uma variedade de modelos confeccionados pelo próprio ele era artista plástico também então ele ele fez o próprio Ex Libres então de propriedade dele ele mesmo que confeccionou então tinha vários modelos temática que envolve tipos populares no universo trabalho operário ou simplesmente pequenas obras gráficas pode prosseguir outros modelos também cores também diferentes bem bonito agora esse é do Ex Libres do Marcelo Frazão Marcelo Frazão é um artista ele produziu o próprio Ex Libre ele na verdade doou algumas publicações e foi produzido na verdade para biblioteca particular para os livros do ateliê Vila Oliva e segundo informações dele porque eu entrei em contato com ele ele me passou o seguinte que o Ex Libres dele foi inspirado na mitologia greco-romana e cristã o conjunto é composto por três símbolos o principal é o basilisco basilisco que é aquele animal ali do meio semelhante a um daragão com cabeça de galo animal mítico que transforma em pedra quem o encara a segunda imagem representa a cruz e a terceira é a imagem de um triângulo que representa proteção e força então foi a descrição do próprio artista e próprio autor pode prosseguir esse Ex Libres é um Ex Libres do Alfredo Galvão de propriedade dele então Alfredo Galvão também foi diretor da antiga escola de belas artes então foi encontrado na obra rara de uma publicação chamada Disionário Biográfico Universal de autoria de Gotardo Garolo e de 1907 esse Ex Libres é do só um momento é do Ex Librista Léo Damaso Gonçalves e o desenho é do Aldalberto Matos está na esse Ex Libre foi encontrado na exposição na publicação exposição retrospectiva Manoel Madruga de 52 e é uma reprodução em zinco gravura desenhada por Aldalberto Matos zinco gravura é uma técnica gravura que utiliza placa de zinco como matriz o próximo esse Ex Libres do Nuno Smith Vasconcelo desenho de Henrique Cavaleiro retrata aqui a Vitória Samotrácia inspirada na deusa Nisse que exalta os náufragos e os combatentes navais a obra origina no Museu do Louvre é de autoria desconhecida realizada no período helenístico e foi encontrada em 1863 seguinte essa aqui é a capa da primeira exposição brasileira de Ex Libres que aconteceu no Museu Nacional de Belas Artes em 1942 isso espera aí só um momentinho às vezes em papel até melhor para a gente ler como a Mônica estava falando às vezes a gente se perde mesmo olha no Museu Nacional de Belas Artes foi realizar a primeira exposição brasileira com os originais exemplares selecionados de coleções brasileiras foi também uma exposição de estudos e projetos de Ex Libres contou com a colaboração da Sabel Sociedade Amadoras Brasileiras de Ex Libres reunindo os mais importantes colecionadores das capitais dos estados e das suas principais cidades o Nuno o Nuno Smith Vasconcelo era membro da comissão da Sabel e um dos expositores com maior coleção de Ex Libres brasileiros naquele período com mais de sete mil peças desse conjunto setecentas participaram dessa exposição tá aí aí é um na outra na outra então aí são algumas páginas né que que eu peguei né pra ilustrar apresentar pra você e que foram também digitalizadas pro projeto Google a próxima imagem é durante a pesquisa né encontramos né esse registro fotográfico da primeira exposição de Ex Libres no acervo do arquivo histórico isso foi tudo muito acaso né até porque o acervo do arquivo histórico ele ainda está sendo tratado então a gente tá tendo tá tendo algumas dificuldades até pra teve até dificuldade naquela época pra fazer esse levantamento tá agora partindo pro segundo então a segunda etapa do projeto né segue esses itens né inclusão de dados de identificação metadados dos acervos pesquisados na plataforma Google upload das imagens digitalizada 1.200 dpi de resolução e no formato JPEG sincronização dos dados planilha de metadado e recursos criação dos layout e elaboração de texto para narrativa revisão de informação inserção de conteúdos dos textos trazidos para a versão em inglês eu tenho que trazer tudo isso pra vocês é um pouco chato mas é só uma importância porque o projeto foi bem trabalhoso então foram todas as etapas que foram importantes pra gente construir tá pode seguir aí a parte da é um gráfico né que eu apresento em que eu apresento foi a partir do levantamento né constatou que alguns ex-libres selecionados tinham semelhanças e particularidades com os objetos do acervo museológico assim realizaram-se pesquisas nos ex-libres levantados e materiais informativos em cada categoria para ampliar a visão dos pontos em comum entre os acervos musealizados aí vocês vêem os itens o autor categoria e em que em que categoria cada item se encaixa né no acervo museológico bibliográfico então isso depois foram depois vocês vão ver como é que ficou né o resultado tá pode seguir aí do Alfredo Galvão então foram as três peças né o ex-libre do Alfredo Galvão realizou-se extensa pesquisa sobre artista no sistema de informação intitulado Donato que é o acervo né o sistema que a gente acessa o acervo museológico nas obras desenhos existentes na reserva técnica da instituição e no acervo bibliográfico na consulta web mas foi em um vídeo intitulado Escola Nacional de Belas Artes Galerias das Mais Ricas Existentes na América Latina Aspecto das Esculturas Produzido no Cine Jornal Informativo em 56 que apresenta a galeria de moldagem neste período observou-se que uma obra em exposição era a mesma imagem desenhada no ex-libre de Alfredo Galvão a obra em questão é um esboço em gesso de autoria desconhecida inspirada na escultura Aurora do acervo do MNBA que é aquela ali pequenininha tá então ela é desse tamanho assim ela não é muito grande não é pequena tá eu finalmente quando eu vi esse filme eu fui imediatamente ver lá no acervo então ela está na reserva técnica então não está exposto e ela assim muito linda né muito linda essa essa peça e a obra original de autoria de Miguel Ange é parte integrante do monumento funerário de Lorenzo Ediliano Médici Alegoria do Tempo Crepúsculo, Dia, Aurora e Noite na Basílio de São Lourenço e Florença então a original a peça maior está lá em Florença a partir dessa observação concluímos que essa obra de arte foi inspirada para o ex-libris de Alfredo Galvão visto que o artista tem vários desenhos de boços no acervo do museu retratando o nu artístico então eu eu fui pesquisar lá no acervo né outros desenhos né do Alfredo Galvão e tinha muitas semelhanças também então ele eu acredito que ele se inspirou muito nessa peça não sei porque gostava não sei achei bem bacana pode passar para o outro aqui é a Vitória Samotrácia né esse ex-libris fez parte da primeira primeira exposição brasileira de ex-libris que é aquele cantinho né realizado em 1942 estabeleceu uma conexão com a moldagem gesso existente no museu peça doada em 1929 pelo governo francês e acrescentamos também a narrativa do projeto Google Art uma pintura retratando a Vitória Samotrácia da obra do artista Eliseu Visconti datada em 1919 então a Vitória Samotrácia está em exposição lá na galeria de moldagem uma peça bem grande e o ex-libris do Nuno Schmidt que participou da reunião e a Vitória Samotrácia que é uma reprodução fotográfica pode prosseguir após essa conclusão do projeto que eu vou mostrar para vocês o resultado como ficou acabei tendo outras descobertas posteriores né infelizmente porque não acabou entrando nesse projeto eu fiquei com muita pena mas enfim o ex-libris do Paulo Reckenhoff que nós temos a coleção dele infelizmente não entrou né por quê? porque eu não consegui assim uma autorização do próprio Paulo e também ele me passa informações do ex-libris o significado a simbologia desse ex-libris dele então eu fiquei infelizmente não entrou tá mas tá lá na coleção dele esse também é um ex-libris belíssimo tá e está na na revista belas artes tá do Eugênio Sigô tá de autoria dele a revista é datada acho que de 30 ou 40 enfim ele é conhecido como pintor dos operários né explorem suas telas de maneira intensa e militante o tema trabalho é defensor da pintura mural então busca muito representar vocês podem ver ali construções simbolizadas por vestigiosas estruturas de ferro andames cordas e outras referências do cotidiano dos canteiros de obra né então vocês podem ver que retrata exatamente inclusive aquele é a data em romano é 2 de julho de 1899 é a data de nascimento do artista tá então achei bem interessante pode passar para o outro onde que eu encontrei né aqui então aqui a página né onde está a revista é enorme é desse tamanho bem grande então ali é justamente o que o Cataldo estava colocando né assinatura do artista né que ele assinou Sigô Rio 3540 e ali tem uma dedicatória de Luiz Felipe Gonçalves não estou conseguindo ler é para a biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes então ele foi doado na década de 80 acredito pertencia ao ao Sigô então foi doado em 80 para para a biblioteca e vai de encontro muito com o que o Cataldo estava falando né a questão de ex-dono é isso Cataldo né então pertenceu aos dois agora está no Belas Artes quem quiser conhecer está à disposição tá pode prosseguir e também posteriormente também recentemente na verdade uma colega minha falou olha encontrei um Ex Libres quer olhar falei o que tem Ex Libres no acervo museológico encontramos nove oito né Ex Libres então vou apresentar os oito aqui para vocês tá então esse primeiro Ex Libres é da propriedade da Gilda Blanc né desenho de Hans Steiner de 42 a técnica de filografura doação de Carlos Oswald tá pode prosseguir esse Ex Libres é da Instituto Oswaldo Cruz claro tinha que fazer uma propaganda mas por acaso tinha também né então de autor desconhecido são os dados que eu peguei no sistema Adonato que a gente tem lá tá então ele tá arquivado tá tratado como acervo museológico técnica água forte doação Aricles Brox Aude para o MNBA pode prosseguir é esse Ex Libres propriedade de Paulo Figueiredo desenho de Mário Dóglio ano de 1945 técnica Burio é doação de Ana Letícia Quadros ela faleceu anteontem né pode passar é outro também é um Ex Libres de autor desconhecido não tem pouquíssimas informações prosseguindo esse também é outro Ex Libres do Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro desenho Carlos Oswald aqui em Sobre Papel colado em cartão ele é bem grande desse tamanho e doação de Maria Isabel Oswaldo Monteiro filha do artista pode prosseguir é Ex Libres para o Ateliê de Arte do professor Carlos Oswald é desenho de Henrique Oswald técnica água forte doação da Maria Isabel Oswald pode passar esse é da Djanira Sonha Aurora desenho dela e tem essa versão menor e tem outra versão maior pode prosseguir num papel escuro pode prosseguir e eu mostrando Ex Libres só para vocês terem ideia de proporção eu nunca vi um Ex Libre tão grande então eu tive que fazer uma foto então pode prosseguir aqui o resultado do projeto da narrativa que eu vou por favor se puder passar clicar no link dos livros Ex Libres nas coleções da MNBA então todo o resultado do estudo do levantamento pode pode indo pela setinha ali ali tem um poema de Jorge Luiz Borges pode ir ali tem justamente todas aquelas peças levantadas pode ir aí apresenta o Ex Libre do Quirino pode ir aí sem mais para mostrar a localização de um Ex Libres aí já fala do Quirino pode passar aí vai vai indo vai indo isso aí já apresenta a série de Ex Libres isso está tudo no Google acho uma das narrativas pode ir pode ir pode ir aí Alfredo Galvão falando um pouco dele essa obra que tem lá no Museu de Belas Artes aí o Ex Libres pode ir aí um detalhe que remete para a obra né e falando um pouco da obra Aurora parte para o Marcelo Frazão aí falando dos detalhes de cada aí da exposição essa é outra foto né da primeira exposição de Ex Libres que aconteceu no MNBA essa aí é outra galeria só tenho duas fotos infelizmente né esse é o catálogo da primeira exposição aí são algumas páginas inclusive tem a do Getúlio Vargas né pode ir pode ir pode ir pode voltar quer voltar volta volta só um instantinho esse qual é mais um aqui né tá bom pode prosseguir pode prosseguir aí é do do Nuno Smith essa aí é a peça que está exposta no museu a Vitória Samotraça esse é o quadro também que tem lá no museu e acabou tá é isso gente é o resultado foi isso foi levou porém que pareça levou quase dois anos até porque o projeto não consistia só na narrativa consistia também na construção mesmo né da visita virtual então foi muito trabalho tá e é isso aí obrigada tá eu queria perguntar se vocês já observaram que lá na coleção do Luiz Felipe tem um ex-libre em couro se vocês já observaram ex-libres produzidos em outros materiais que não papel que o Luiz trouxe na coleção um em couro vocês já observaram outros ex-libres em tipos de materiais diferentes não deixava de ser papel na coleção da biblioteca eu vi fotográfico tem alguns em couro na coleção mas me pareceram recortados de alguma encadernação provavelmente eram super-libres que foram guardados na coleção não iam guardar a capa só tiraram um couro e guardaram é a minha sensação e tem uns outros que são relevos que também teria que ter uma análise eu não sei se realmente eram ex-libres ou só uma marca de coleção em relevo como a gente já viu como se fosse um carimbo seco mas estão na coleção de ex-libres e parece uma seda e aí é o material que eu já vi mas a maioria realmente é em papel e os em couro eu fico na dúvida se seriam ex-libres ou super-libres aqui dou parabéns aos colegas da mesa da mesa da tarde parabéns também nunca tinha ouvido falar Luiz estava falando com a Mary a gente como bibliotecário a gente aprende que a catalogação a descrição tem que ser feita para o público vai sendo no pesquisador daí a importância do diálogo com alguém que fora desse meio e que pesquisa o tema e que precisa dessas descrições até falei depois de eu vou te mandar esse meio convidando para fazer parte desse projeto que a gente está fazendo na Unirio que é um projeto justamente que visa a catalogação a descrição e é muito importante ter alguém um especialista de fato nesse tema você trouxe vários conceitos ali muito concretos que a gente fica patinando às vezes naquela coisa que eu falei é, não é mas pode ser ele como especialista trouxe conceitos mais concretos para a gente aqui realmente bem interessante obrigado perguntaram eu tenho na minha coleção pouca coisa tem um um ou dois em plástico feito em plástico e tem um impresso em tecido em seda ele existe em papel mas o porque algumas encadernações de luxo por dentro do não seria o papel de guarda seria a folha de guarda era de tecido e a pessoa mandou imprimir no tecido para ele virar na hora de fazer a capadura encadernação ficar ali aí tem e tem uma coisa tem cortiça também folha de de cortiça também tem só uma observação que depois desse olhar sobre o ex-libris eu agora estou colocando biblioteca também o povo na biblioteca também para observar se aparecer algum ex-libris dentro dos livros porque é mais complicado e na verdade criamos um campo dentro do PHL o sistema PHL nota específica para começar a incluir essa coleção de ex-libris que existe dentro da coleção do do Quirino que são ex-libris variados e começar a colocar essa descrição até para buscar na hora da busca eu estava conversando com a Márcia lá de Porto Alegre que lá na Universidade do Rio Grosso do Sul eles têm uma coleção e eles puxam isso então acho bacana e eu fui correr atrás quer dizer acho bacana também a gente começar a recuperar e estou fazendo a minha pesquisa tá bom depois de muita pesquisa eu já consegui como é que se chama um livro de descrição material style como é que se chama um livro americano manual nesse livro como é que fala Arandel Stale pois é essa técnica que falam de zinco gravura está errada está errada a zinco gravura seria um processo de litografia que não utiliza a pedra litográfica mas ela utiliza a chapa de zinco mas para você ser chamado de litografu zinco gravura tem que ser uma litografia em zinco quando essas descrições falam ex libres impressos em zinco gravura não é zinco gravura é clichê você pega um desenho um desenho ananquim fotografa e tem e você faz sensibiliza tem um processo todo é e aí você faz um clichê tipográfico ele é preso numa placa de madeira e eles faziam os ex libres quando você está escrito assim técnica zinco gravura não é é clichê tá existem alguns realmente em zinco gravura e outros chamam algrafia que é uma litografia feita em placa de alumínio algrafia tá esses sim são litografias quando é zinco gravura não existe é clichê por exemplo o Alberto Lima que foi um grande artista ele nunca pegou uma placa de zinco e sensibilizou e nunca fez isso ele fez um desenho em nanquim com aquelas correções em tinta branca e tudo e isso era fotografado feito um clichê não sei porque eles achavam que deveriam chamar de desenho com gravura mas não é é clichê tipográfico tá certo questão do vocabulário controlado da necessidade complementando o que ela falou a partir da coleção das gravuras ela encontrou esses outros ex libres na biblioteca também nós temos uma coleção de gravuras na iconografia e nessas coleções também tem ex libres a coleção do Hezheimer que veio para a biblioteca que até da sociedade de que você mostrou com Carlos Oswald ele fez aquele desenho também tem o papel timbrado da sociedade foi feita pelo Hezheimer e aí na coleção dele ele tem uma na coleção de gravura do Hezheimer tem uma série de ex libres que ele fez para colecionadores austríacos alemães na época dele lá ele fez para algum brasileiro não Hezheimer ele trabalhou na sociedade quando ele veio para o Brasil ele veio e ficou junto da sociedade fez parte da sociedade com Carlos Oswald e ele quando chegou no Brasil eu conheci a filha dele a neta dele ele vendeu a família vendeu não foi doação não mas ele eles contaram que ele quando chegou no Brasil ele parou de fazer gravura era tanta cor tanta luz e ele foi correspondente de guerra então as gravuras dele eram sempre muito tristes preto e branco pesadas e quando ele chegou aqui ele viu tanta luz tanta cor só passou a fazer aquarela e tudo que a gente tem fora esses ex libres que já vieram de lá eu acho que o museu tem uma coleção da série dança macabra dele ou pelo menos fez uma exposição e aí ele aqui só queria fazer pintar colorido ela falou ele nunca tinha feito aquarela até chegar no Brasil então mas a gente tem da coleção dele esses ex libres e do Axel Leskochek também uma coleção da parte de gravura de ex libres dele e do desse último que ela mostrou do Steiner também na literatura sobre o assunto existe algum livro alguma indicação desses artistas brasileiros brasileiros ou brasileiros acho que é mais interessante pensando aí na questão da catalogação porque eu vejo que tem vários assuntos aí que para mim vai demandar muita busca até porque se eu for na biblioteca que eu trabalho me interessar e verificar eu obviamente que eu vou ter que ficar bem informada sobre as técnicas e artistas na literatura brasileira é difícil ou esse é um trabalho que vai ter que ser feito a lista de artistas brasileiros tem que se rever ainda isso a bibliografia ela foi produzida mais na década de 50 e parou não se escreveu mais não se fez pesquisa pesquisa séria científica sobre isso tem que se fazer é um campo ainda a explorar a Academia Brasileira de Letras fez aquela exposição que eu comentei tem um livro que foi publicado ali o Birata Machado que é um escritor ele escreveu o texto principal do livro e ele faz umas 4 ou 5 páginas de todos os artistas brasileiros que produziram Ex Libres algumas são você não tem dados nascimento e morte o primeiro nome você não sabe só sabe o sobrenome então tem muita coisa para ser feita ainda e a outra coisa é esse problema da descrição material você saber qual é a técnica você olha e fica sem saber o que é aquilo e note bem não se pode confiar na bibliografia antiga tem muito erro diz assim impresso em água forte esse do Rio Branco por exemplo foi feito por aquela firma francesa e está descrito assim na bibliografia brasileira água forte aquilo não é água forte aquilo é buril em chapa provavelmente de aço ou de cobre e como é que você pode tirar essa dúvida eu não fiz isso até hoje estou adiando tem que escrever para a firma que fez o o o do barão do Rio Branco que é a a casa a gri né e a firma que fez do Oswaldo Cruz que é a externe ainda existe eu sabia que existe são firmas que ainda existem você e você e você pode encomendar seu ex-libs para eles tá deve ser caro né que é em euro né em Paris e tudo mais aí é só escrever para lá e perguntar vem cá qual é a técnica utilizada para a produção do ex-libs do barão do Rio Branco você escreve para quem fez para a firma que fez que ainda existe eu ainda não escrevi mas eles vão escrever vão responder provavelmente que não é água forte deve ser um buril em tá certo então tem uma quantidade enorme de coisa para fazer de pesquisa né vocês que são pesquisadores tem muita coisa para fazer e tem que rever tudo que foi escrito tá certo bom trabalho só para complementar o que ela perguntou e falando meu papel como bibliotecária eu acho como forma ela mostrou você pode nem ter todas as informações do ex-libs ou do trabalho que você vai fazer coloque é uma coisa que eu falo para todo mundo que chega na biblioteca nosso paciente não morre se a gente errar a gente apaga faz de novo então coloque faça a informação que você encontrar errado alguém vai aparecer e vai te dar mais informação vai adicionar informação coloque o que você puder e bibliografia tem as antigas mas de qualquer maneira é uma fonte você vai vai confiar nessa fonte é claro que tem a expressão do vício de origem alguém erra e vai todo mundo errando para o resto da vida mas isso é uma evolução e essa discussão você colocando como ela colocou o que ela não reconheceu ela já vai sair daqui com várias informações então vamos botar nossa cara a tapa sempre não vamos ter medo a informação que você encontrar coloque tá bom? isso aí tá bom? tá bom? E aí